Rapaziada, que jogo é esse, hein, Ravelho? É tiro, porrada e bomba! Pau na máquina! Fala, galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área, aqui tá tudo beleza? Meu nome é Thiago Perino, eu falo sobre futebol de uma forma leve e descontraída. Seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vinda. Chega deixando o dedo do like, se inscrever no caso você não seja inscrito. Gosta de Manchester United, gosta de futebol europeu, Premier League, gosta de futebol. Se inscreve aí, rapaziada. Mano, não custa nada, velho. Clicou aqui embaixo, já era, pai. Deixa o dedo do like pro YouTube entender que o vídeo é relevante e mandar pra mais pessoas. Bora bater 30k até dezembro, hein, velho? Se bater 50k, eu vou platinar o cabelo, hein, velho? É, velho, vou ficar enjoado, hein, pai? Vocês querem ver o Perinão de platinado? Então, se inscreve aí, manda pra rapaziada aí, pros parces. Galera, agora falando sério. Não, não que não seja verdade o que eu falei até agora, tá? Rapaziada, a comunidade já conhece meu trampo, faço pós-jogo das partidas do Manchester. Mas quando a partida é domingo de manhã, eu não consigo assistir. Normalmente 9 ou às 11 eu não consigo assistir. Porque eu tenho um compromisso, né? Rapaziada já conhece, daí eu troquei ideia. Falei, ó, não vou conseguir assistir e tal. Rapaziada, então faz um react. Pega os melhores momentos, faz um react, desenrola. O importante é ter um vídeo da comunidade. Então eu falei. Vamos reagir. Leeds United 4, Manchester United 2. Eu sei que o bagulho foi louco, hein, velho? Sabe por que eu sei disso? Porque eu abri aqui pra ver a escalação. De Gea, Abissaka. O Abissaka voltou, hein? Lindelof, titular. Maguire, Lukshaw. Pogba, McTominion, Lingard. O Hangny colocou ele de titular aí, dando oportunidade. Bruno Fernandes, Sancho e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo substituído. Lingard e Pogba também foram substituídos aí. Entrou o Varane, o Fred e o Elangá. Eu tô falando que o jogo foi tiro, porrada e bomba. Por causa do cartão amarelo. Rafinha tomou cartão. Firpo tomou cartão. Shaw, McTominion e Cristiano pelo Manchester. Forchal, Klisch, Eileen e o zagueiro Strutt. É, rapaziada do Leeds aí. Desceu o porreio. Desceu a mamona, hein, velho? Os caras bateram aí pra valer. Vamos fazer o seguinte. Vamos reagir. Ajeita a gola aqui, né, pai? Manchester United 4x2. Só o Perinão não assistiu a partida. O jogo é bom. Eu ainda acreditava uma coisa dessa. Mas, mas, quarta-feira contra o Atlético de Madrid. Perinão vai assistir, hein? Vamos lá. Vou soltar aqui e vamos ver o que aconteceu de bom, tá? Eu não assisti a partida. Nada, nada de nada de nada, rapaziada. Nenhum momento, tá? Oi, rapaz. Quatro minutos do jogo. Quase que o cara já foi uma zera, hein? Leeds já começou com tudo, hein, pai? Você tá louco, hein? Bola enfiada ali. Olha, passou perto, hein? Nove minutos. Pogba dominou. Bateu. E o goleirão soltou. Uh! O goleirão pegou, hein? Dois lances. Forchal. Ih, marcou bobeira. De Gea pegou, hein? 21 minutos. Mais uma chance do Leeds United. De Gea pegou de novo. Desceu o canudo, velho. Desceu a mamona, pai. Pogba na frente. 25 minutos. Dançou. Ih, passou. Cruzou. Defesaça do goleiro, velho. Cristiano Ronaldo chutou. Melier é o nome do goleiro? Nossa, defesaça, pai. Você é louco. Jogo bom, hein? Jogo bom, hein? Realmente. Ó. Olha que defesaça do goleiro. Com o joelho. Pegou com o joelho esquerdo. 32 minutos. Ih, Pogba meteu uma chaleira ali. Meteu. Ih, trouxe para o meio. Bruno Fernandes. Goleiro pegou de novo. Spalmou o goleiro. Pogba enjoado, hein, pai? Pogba enjoado. Meteu um chapéu de costa ali, pai. Escantei. Maguire. Maguire, rapaz. Olha lá. Saiu encarando a torcida do Leeds. Maguire, cabeça de galão. Pá! Cê é louco, pai. 1x0, Maguire. Nunca critiquei. Maguire é melhor que Vidit. Tô zoando, tá? Tô zoando. Maguire. 1x0, Manchester United. Nem saiu. Nem saiu do chão, mano. Monstro sagrado. Deus do Olimpo, velho. Que cabeçada maravilhosa. Também com a jaca dessa também, pai. Cê é louco. 1x0, Manchester United. Sancho. Uh! Passou perto, hein? Chutou de canhota um canudo por sobre o gol. É da hora, react, né? Assim, é uma pegada de frente. É um bagulho que é legal que você não assiste o jogo, né, velho? É da hora, velho. No fundo, acaba sendo legal também. Ih, rapaz. Vai Lindelof na frente. Cruzamento. Bruno, gol. Gol. Lindelof foi pro ataque. Tocou para o Sancho. Cruzamento do Lindelof. Pareceu o Perinão, velho. Pega, sai costurando lá de trás, hein, pai? Um bolão ali do Sancho. Fez a tabela. Vai passar o Sancho agora, ó. Devolveu. Cruzou. Bruno, ó. 2x0. Finalzinho. Último lance do jogo, né? Do primeiro tempo. Vamos para a segunda etapa. 2x0, Manchester United. Leeds no ataque. Rodrigo. Ah, vá se foder. Rapaz, o cara foi cruzar e jogou no gol, velho. Puta que pariu. Aí não dá, velho. Não dá nem para ocupar o DG. Onde essa bola entrou, mano? Nossa, está chovendo para caramba, hein, velho. Nossa, mano. Rapaz. Olha lá. Ele cruzou. Não tem como pegar essa bola, velho. Cê é louco. Ele errou o cruzamento. Aí desanima, velho. Jogou na gaveta do DG, mano. Ah, vou pôr para frente. Não tem como ficar com esse gol, não. Vai se ferrar, velho. O cara errou o chute. James. Daniel James jogou no Manchester. Cruzou. Ah. Rafinha. Zaga marcou bobeira ali. Deixou passar, velho. 2x0. Dois gols rápido, hein. Putz. Foi um 52 e um 55. Ah, é complicado, hein, velho. Vai cortar o Lingard. Eu não vou ficar vendo esse gol aí, não. Vai se ferrar o pôr para frente. O DG fazendo a defesa no chute do... Do James? Acho que foi o James. Caramba. Está com mau contato aqui o microfone. Fred. Sancho. Canudo, hein. Caixa. Fred. Uma paulada do Fred, velho. 3x2. Boa jogada, hein. Ele está com mau contato, meu. Pobre é uma merda, meu. Olha lá. Passe do Sancho. Paulada do Fred. Canudo. Pá. O Fred que entrou no segundo tempo, né. Eu vi a escalação aqui. Fred. Começou a jogada. Deu no Sancho, né. Passou. Olha o Canudo, velho. Entrou no canto, hein. Caixa. 3x2, pai. Chupa essa manga aí, velho. Olha o Sancho, hein. Olha lá, olha lá, olha lá. Toca, toca, toca. Tocou a elanga, Caixa. Ai, elanga. Vai chutar Coco na ilha, pai. Cê é louco. Olha o chute que o cara deu, velho. Aí não, né, pai. Cê é louco. Ih, f... Pegou o goleiro Firpo. Chutou o goleiro. E o Leeds não ia fazer mais o gol porque foi 4x2 o jogo, né. Mas ali, perigoso, né. Trata e ficar ligado, hein. Rafinha, cruzamento. Tirou cabeça de galão. Sobrou. Chutaço, chutaço. Do Klich. Defesaça do DG, hein. Se empata aí a Zed, hein, pai. Monster no ataque. Bruno. Ih, zagueirão. Ih, rapaz. Tomou o drible. Sobrou elanga. Elanga é caixa. Nunca critiquei, mano. Nunca critiquei. Vai pra galera. Vai pra galera. Olha lá o Bruno. Chupa essa manga. Olha o... Ih, rapaz. Zagueirão cada... Zagueirão durão ali, velho. Ih. Olha lá, olha lá. Olha, rapaz. O zagueirão, velho. Vai ser no perinão na Zaga. Você é louco, velho. Olha lá, rapaz. E elanga só empurrou pro barbante. Chegou debaixo das pernas. 4x2. Chupa essa manga aí, velho. Rapaziada. Jogão, hein, velho. É que não mostrou a porrada, né, velho. Porque tanto em cardão amarelo aí. Pô, da hora, hein, velho. Da hora. Rapaziada. Nunca é demais, mas... Não é sendo repetível, mas pra avisar. Domingo cedo é muito difícil. Já conversei com um rapaz lá do time que eu jogo profissionalmente. É inacreditável, pelo menos não solta uma dessa. Eu tenho um timinho lá que já faz muito tempo que eu tenho. E é um compromisso filézinho que eu tenho com os caras lá. Mas já avisei, Ericão, abraço, monstro sagrado. Meu, 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 é membro do canal, hein, velho. O Ericão é membro do canal, membro master, velho. Valeu pela força, Ericão. Já troquei uma ideia com ele. Quando tiver clássico, né, por exemplo, Manchester City, Arsenal, Liverpool. Quando for um jogo muito, ou o Manchester estiver brigando pelos títulos. Já conversei com ele que daí eu vou dar uma moralzinha pro canal, né. Pra fazer uma análise, assim, mais bacana e tal. Apesar que o react não é ruim, né. Eu vou fazer o seguinte, rapaz. Se você chegou até aqui no vídeo, é porque você curte o trampo do Perinão. O que vocês acharam desse formato do react? É um formato legal. Dá pra desenrolar quando eu não conseguir assistir a partida. Não necessariamente domingo, mas de repente algum outro... De repente de semana que eu tiver que trabalhar até mais tarde. Porque a galera me conhece, sabe que eu tenho um emprego e tal. Então, assim, se eu não conseguir, vou desenrolar no react. O que vocês acharam? Dá pra desenrolar. Dá pra ali... Não é a mesma coisa que o pós-jogo, mas dá pra dar uma disfarçada pra ter conteúdo. Sai um pouquinho mais tarde, porque eu tenho que depender aí da ESPN e soltar o vídeo pra eu reagir. Porque, obviamente, eu não assisti a partida. Mas é melhor que nada, né. Pelo menos tem um conteúdo pra vocês. Então faz o seguinte, comenta aí o que vocês acharam. Ou manda pra mim no Instagram. Rapaziada, troca ideia comigo no Instagram, que também tá aqui na descrição. Manda pra mim lá o que vocês acharam e tal. Dá pra quebrar o galho? Dá pra dar uma disfarçada aí? Rapaziada, faz o seguinte. Comente aí o que vocês acharam da partida. Comente o que eu perguntei aí do react. E, claro, deixa o dedo no like. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva, caso não seja inscrito. Forte abraço do Perirão. Tamo junto. É nóis.